Fala Managers! Bora lá pra mais um vídeo do canal. Dessa vez estarei aqui com um novo quadro para o canal. Estou trazendo um novo quadro para o canal. Quadro Pobretão FC. Para vocês que tem poucas cartoletas mesmo, menos de 100 cartoletas e não consegue escalar a equipe de vocês, não consegue montar um time bom, então comece a acompanhar esse quadro que vocês vão se dar bem. O intuito do quadro é fazer com que vocês consigam pontuar bem mesmo com poucas cartoletas e também valorizar. A valorização também é crucial aqui na escalação. Então nós estamos escalando a equipe pensando na pontuação, mas principalmente também na valorização. A equipe que eu montei custou apenas 93 cartoletas. Então eu decidi criar esse quadro porque muitos de meus inscritos estão iniciando o cartol agora e tem poucas cartoletas e aí não consegue montar a equipe principal, nem um dos bons e baratos. Então o intuito do canal é ajudar todos, todos os inscritos, todos são importantes para o canal, para mim. Então eu decidi fazer esse quadro do canal para ajudar todos vocês. Galera, lembrando que o meu time dos bons e baratos já está na página do Facebook. Curtam lá a página do Facebook que é bastante importante para a gente. Chegamos mais de mil curtidos lá na página. É o primeiro link da descrição. Cliquem no primeiro link e vocês serão redirecionados para a página. Espero que vocês curtam. No final do vídeo eu mandarei uns salvos aqui para o pessoal lá da minha página do Facebook. Alguns das pessoas que comentaram lá a publicação pedindo salvos. E eu vou mandar porque eles são importantes para a gente, estão ajudando o canal a crescer cada vez mais. Então eu vou mandar um salve para eles no final do vídeo. Bora lá mostrar a nossa escalação. Lembrando que o time custou apenas 93 cartoletes. Creio que todos tenham 93 cartoletes. Então o time ficou assim. Muriel no gol. Os laterais, Caramelo e Lucas. Nossa dupla de zaga ficou com o Lianco e Rafael Thierry. Nosso meio campo ficou com o Elber, Cazares e Juliano. Nosso ataque ficou com o Alisson, Marinho e Allan Kardec. Nosso técnico é o Paulo Bento. Eu criei esse time hoje. O time custou apenas 93 cartoletes. E o foco é na valorização e na pontuação. Então galera, quero mandar um salve para o Eduardo Meira. Também para o Antônio da Paraíba. Para o Thiago Dias do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Também para o Rian Vitor, Pernambuco. Para o Marcos Dias de Abreulândia, Tocantins. Para o Bruno Almeida de Óbidos, Pará. Também para o Levi Silicani de Itapeve, São Paulo. Também para o Emmanuel de Pernambuco. Para o Fábio Albuquerque de Itapajé, Ceará. Também para o Eric Irineu. Para o Gustavo Mota de Mirabel MG. Também para o André de Nova Jaguari Bara. Para o Douglas do Maranhão. Para o Eric de Cabreúva, São Paulo. Para o Quinho Cauã de Cachoeira, Bahia. Para o Abimael Albuquerque. Para o Lucas Vieira de Marília, São Paulo. Para o Wesley e a toda a galera do Tricolor Rio de Janeiro. Então, salve aí para a galera do Tricolor Rio de Janeiro. Para o João Pedro de Batatai, São Paulo. Para o Adrian Lima de São Miguel, Pará. Para o Jaelinton do Distrito Federal. Para o Johnny Alves. E para o Raimundo do Maranhão. Então, galera, um salve para todos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe aí esse vídeo para a galera que tem menos de 100 cartoletas. Curtam a nossa fanpage. É isso aí. Forte abraço. Valeu e fui! Tchau.